Você não me quer mais, eu não sei mais o que fazer Já pensei em tanta besteira, mas eu resolvi beber Pelo menos embriagar, estarei fora de mim Mais um chifrudo confirmado, ai que sensação ruim Quero que você se exploda, pra morrer com quem quiser Quem me perdeu foi você, me fazendo de mané Mas vou dar a volta por cima, disso eu tenho certeza Vai embora da minha vida, Wesley, me traga outra cerveja Pelo menos embriagar, estarei fora de mim Mais um traído confirmado, ai que sensação ruim Eu quero que você se exploda, namore com quem quiser Quem me perdeu foi você, me fazendo de mané Mas vou dar a volta por cima, disso eu tenho certeza Vai embora da minha vida, garçom Me traga outra cerveja Pois é meu filho, o chifre é que nem consórcio Um dia você poderá ser contemplado Eu pergunto, não! Eu pergunto Legenda por Sônia Ruberti